Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Eloísa, hoje nós vamos falar sobre um tema Que está assolando neste mundo moderno Muito mais do que no passado Sobre o suicídio Qual é a visão do Espiritismo com relação ao suicídio? Primeiro, em geral, é produto de um momento de loucura do indivíduo De desânimo profundo deve haver um trabalho preventivo Hoje existem trabalhos para atender o indivíduo que deseja Que está desanimado da vida Que em geral pensa que morreu Se os problemas vão acabar O que não é verdade Nas várias informações sobre suicídio O céu e o inferno tem todo um trabalho sobre suicídio Eles sofrem infinitamente Não por castigo Mas porque a energia vital continua a incomodá-los Eles continuam muitas vezes ligados ao corpo físico São auxiliados assim que permite Nós devemos poupar nossas crianças, nossos jovens Através do esclarecimento Um trabalho social a nível de jornais, televisão Casas espíritas e outras casas espiritualistas Para evitar esse terrível problema Que nos acompanha até o século XXI Ainda não crescendo com crianças Nunca havia acontecido isso Pois é o índice de suicídios em crianças é imenso É uma coisa incrível É o desânimo É a não compreensão de que a vida continua E hoje tem filmes que mostram para ele Que a vida continua Filmes não espíritas Filmes dos Estados Unidos O Sexto Sentido Vida Além da Vida Ghost Mas precisam os pais conversarem com os cílios Em casos de depressão Levarem também a casa espírita E a um especialista Um psicólogo, um psiquiatra Porque não é uma brincadeira A frustração de não se sentir feliz É questão de imaturidade espiritual Porque hoje a criança já está deprimida Não está feliz A pessoa entende felicidade Por relativamente ligada Só ao prazer momentâneo Na realidade o que faz falta Para as crianças de hoje Também é a família Infelizmente a escola também fracassou Até agora não conseguiu voltar Aquela apresentação de um programa Que fortifique o ser humano reencarnante Aliás, o trabalho Como diz o Inicote Freud, Jung José Herculano Pires Introdução à Filosofia Espírita Tem que ser feito Entre o casal No preparo do casal Monteiro Lobato Eles têm que fazer um curso Para aprender a ter filhos A viver em harmonia Então a criança nasce Esperando encontrar um mundo de paz Amor Vem preparada para a vitória Chega aqui Existe incompreensão Brigas domésticas Abandono Pais ausentes Estão trabalhando Mas estão ausentes A criança é terceirizada Entregue a escolas A cursos Ela não tem uma família Ela estava na família espiritual Toda acompanhada Agora ela está perdida Num mundo que lhe parece cruel Um mundo que a assusta Outro dia Onde minha filha E as duas cachorrinhas dela Pequenininho E atrás Ela falou Mãe, olha Eu falei Elas estão com falta da mãe Você é a mãe delas Pare e joga A meinha com elas Imagina uma criança Com todo um pensamento Com todo um pensamento mais complicado Com problemas do passado No inconsciente Há que ter uma recepção de amor Para tirá-las dessa faixa Para tirá-las dessa faixa de angústia Que às vezes ela Quando reencarna já se liga Agora Esta criança É que já vem à terra Despreparada Para este mundo De desafios E num lar Muitas vezes Que ela não foi desejada Não é, Heloisa? Isso é pior Isso é pior Mas graças a Deus Se esforça Para cuidar da filha e do filho Isso já é maravilhoso Mas mais maravilhoso É quando reencarnam Já tendo afinidade Porém Num dos livros de André Luiz Há a história de Sir Gismundo Que vai reencarnar O pai Que havia sido assassinado Por esse menino Em outra encarnação Não quer recebê-lo Quer dizer Onde fica o perdoar E não sete mais setenta Vezes sete Aí doutrina o pai Que se dispõe a receber O filho O recebe com amor No livro Psiquiatria Do Aquele que é citado Desencarnado muito Daqui a pouco eu lembro o nome Ele conta várias Psiquiatria e espiritismo Doutor Inácio Ferreira Encarnado Ele escreve o livro Eu gosto dele Encarnado Conta vários casos Inclusive De um menino Que odeia o pai O pai É o melhor possível O menino odeia o pai Mas chega num ponto Que pedem ao doutor Inácio Que fique com o menino Durante o tempo Para que ele não se irrite Que ele quer matar o pai Aí numa sessão Aí numa sessão de desobsessão Sem a presença do menino Contam ao doutor Inácio Que o pai o matara Noutra encarnação E que ele estava sempre esperando Que o pai o matasse Houve um tratamento longo Com o doutor Inácio Que também era psiquiatra Que provavelmente auxiliou Até com alguns remédios E tudo voltou A paz Então Há que observar A criança O jovem O jovem fica no quarto Onde está seu filho? Tem um artigo lindo Perdi meu filho no quarto Mas como ele fica no quarto Horas? O que está acontecendo? Precisa estudar Precisa fazer exercício físico Precisa se interessar pela vida Precisa ter amigos Há que fazer em casos especiais Uma terapia E levar a uma casa espiritualista Você acha que é o mundo Tão materialista que nós temos hoje Que também leva esta onda terrível Que agora já não é mais uma onda Da adolescência ou da juventude É da infância Mas tem crianças que crescem Sem ouvir falar em prece Sem conversar com os pais Sem olho no olho Eu vejo nos condomínios De manhã os pais saem Os dois Não podemos julgar necessidade Mas vê uma tia Uma avó Alguém que possa amparar E também converse Quando chegam Mesmo cansados Descanse um pouco Depois olho no olho Você está bem na escola Vê que tem crianças que se matam Porque sofreram bullying na escola E os pais não sabem Jovens revoltados Mas onde estavam os pais Que não olharam nos olhos do filho E não sentiram que havia um problema O espiritismo tem alertado Exatamente isto Até porque às vezes A criança está deprimida Dando sinais E o pai não percebe O pai De outras vezes Existe um pai perturbado Como em sexo e destino Que ataca a filha Como se ela fosse a mulher do passado E a mãe não percebe Ou não liga É preciso uma preparação Para os pais É preciso um despertar de consciência A Bíblia já diz Eduque seu filho Senão você chora amanhã Mãe Dê uma profissão A seu filho Senão ele pode Se tornar um ladrão Ivone Pereira Psicografou Memórias de um Suicida É o livro Quando o livro saiu O Chico diz Que em 100 anos Num século Não sairia um livro igual E não saiu mesmo Porque vieram outros oriundos Desta obra Nós sabemos que muitos Psicografaram Outras obras sobre suicídio Mas esse primeiro livro Até assustou a Ivone Que ficou muito tempo O livro parado E é lindo Porque ele vem com o amor Da Ivone Que ela foi suicida Duas vezes A Ivone Tinha uma coisa belíssima Ela recortava no jornal Todos os comentários De suicida Ou casos que ela conhecia E ela tinha uma lista Com os nomes Todos os dias De manhã no culto Ela orava por aqueles suicidas Olha que linda Então O suicida também Ele tem que ter noção Que ele não parte deste mundo Para encontrar um mundo melhor Se ele partir assim E a vida não acaba no túmulo Isso é outro erro da nossa sociedade materialista e consumista Eu sou sempre jovem na televisão E até os idosos Temos que aproveitar Temos uma vida só Quem disse o Dr. Brian Que não é espírita Que não é espírita Fala em muitas vidas Muitos mestres O Dr. Banerji Dr. Ian A ciência está estudando o problema Elisabeth Cobre-Ross Ninguém morre Quer dizer As pessoas Como você já disse Várias vezes No outro programa Tem que estudar Nem estou falando Estudar espiritismo Estuda para a psicologia Estuda os livros Mas seria até ignorância Milhões de anos O planeta tem E o planeta estaria só Uma vida Acabou Acabou E cria mais espírito E nasce mais Não é? Esse universo lindo Só para ficar com esse punhadinho De alunos complicados Do planeta Terra Agora Uma coisa que se pergunta Uma criança que se suicida Assim Porque Por descuido dos pais Por invigilância dela O sofrimento no mundo O mundo espiritual Não será igual Não Essa criança Pela própria idade Vai ser assistida Mesmo os adultos Os idosos Que se suicidam Eles têm assistência É que eles não enxergam Eles Cheios de culpa Criaram Uma barreira Em torno deles André Luiz Conta em nosso lar Ele foi suicida No sentido De que não respeitou Tanto o corpo físico Quando ele orou Pediu ajuda A mãe Ele foi levado A tratamento Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos hoje Conversando com Heloísa Piz Heloísa Como valorizar melhor a vida Para não acharmos Que ela é um grande peso Porque hoje O pessoal não quer sofrer Nada Mas também ninguém quer morrer Começa aí Fala para as crianças Olha Seu avô tem 80 anos Pergunta se ele quer morrer E o avô diz Não Ninguém quer morrer Então também não está Tão ruim Gostamos da vida A terra é linda O céu azul As flores Agora tem alguns Que tem mania de reclamar Tem Tem Nem se pode perguntar Como vai Como vai Já fala um milhão De problemas Descarrega tudo Uma criança criada Com um casal Que reclama Que xinga Que se maldiz É uma criança angustiada As situações difíceis do passado São estimuladas a surgir Sem dúvida Agora uma criança Criada por um casal Que se ama Ou não se ama mais Mas se respeita E são amigos Que é levada a uma casa espiritualista Que ouve falar Num futuro de paz e de luz Que ouve as histórias de Jesus Ou dos mestres por ele enviado Buda, Confúcio, Zoroastro É uma criança Que tem um ponto de luz No seu coração E no seu pensamento Cabe a cada pai Cada educador Ensinar Que existe Um ente supremo Uma inteligência Velando por nós Que ninguém está só Que estamos todos Mergulhados Na energia cósmica universal Explicar que é como uma luz E que desejando Somos envolvidos Aconchegados por essa luz Que ainda que nossos pais falhassem Deus nunca falharia conosco Esperança, fé, alegria E levar, passear Né, Nina? A fé pode ser considerada Uma prevenção Para o suicídio? Nossa Fé em nós mesmos Fé em Deus O evangelho diz Fé humana e fé divina Eu posso Eu quero Eu consigo Autoimagem positiva Que Jesus também desenvolveu Sois Deus e sois luzes Ai, eu sou gordo Eu sou feio Você é uma luz Amanhã você E hoje e ontem Você sempre será uma luz Basta desenvolvê-la É a visão espírita do mundo Agora uma coisa Se pergunta muito A quem chega com essas ideias Do suicídio Há influência espiritual Na ideia do suicídio? Sempre estamos ligados A aqueles que nos assemelham Gênesis de Kardec Pensamentos dissemelhantes Se repelem Se nos permitimos pensar Ai, estou cansado Eu queria morrer Eu vou morrer Atraímos indivíduos Que pensam igual E o nosso pequeno pensamento Forma uma armadilha Ao nosso redor E se permanecermos Nesse estado deprimente Podemos cometer uma tolice O caso de Ivone Pereira Ela pensou Uma ligação do passado Foi falando para ela Isso mesmo Você está cansada Vai, vai E ela foi E por isso Ela com tanto amor Mostra como devemos Orar pelos suicidas E ainda no fim Ela conta Que Maria de Nazaré A mãe querida de Jesus Se dedica a receber A cuidar dos suicidas Que assim que permite São tratados A alegria da família Em saber Que dentro de toda tristeza Que se sente A perder um ente querido Através do suicídio Ela ainda tem esse recurso De saber que este espírito Está sendo amparado É lógico O pai é o pai Da parábola Do filho pródigo É o pai Da ovelha perdida Agora Quem não se perdoa É quando agimos errados O maior juiz de nós Somos nós mesmos Porque temos dentro de nós A lei de Deus Então Há que educar Crianças e jovens Nessa visão Dilatadora Iluminada Espiritualista E decididamente Espírita O consolador prometido Heloísa A pesquisa aponta O suicídio Pode ser Por grande parte De número de suicídios Por doenças mentais Então Veja Este problema É seríssimo Porque às vezes Tem uma doença mental Na família Que as pessoas reagem Não querem Que ela tome remédio É porque Vai viciar Ou porque Só oração E a prece E a gente sabe Que essa pessoa Por doenças mentais Ela pode terminar Se suicidando Claro Porque no caso Por exemplo Da depressão O espírito Nós somos responsáveis Para produzirmos Os elementos necessários Através de um pensamento Relativamente equilibrado Porque bem normal Ainda não somos Nós produzimos A serotonina Os elementos necessários Ao funcionamento Do nosso cérebro No caso De desânimo Do indivíduo Ele começa Ah não vale a pena viver Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo E começa A entrar Num processo Depressivo Nota-se Vai ao médico Primeira coisa Um remédio Que produz Os elementos Necessários Que o Pensamento Do espírito Não consegue Produzir Você falou bem Essa história Eu não quero ficar dependente Uma amiga querida Ela estava Sarando da depressão Daqui a pouco Ela estava murcha Você tem tomado O remédio? Não Eu parei Por que você parou? Ah eu não quero ficar dependente Ah é preferível ficar dependente Do remédio Do que da depressão Não é? É Mas parece que eles Atraem espíritos Que tenham prazer Em vê-los No pior estado Então Então você não acha Que por exemplo A casa espírita Ela pode ajudar Muito a pessoa Deprimida Que chega E diga assim Nós vamos trabalhar Em conjunto Mas você não Não pode Deixar de olhar Que o remédio É um Podgivante Com o tratamento É lógico Às vezes Toma seis meses E não precisa mais Às vezes Um ano E às vezes A vida inteira Como a diabetes Pressão alta Toma o remédio Necessário Sem dúvida Aí a gente Aí a gente vê A pessoa murcha Começa a sorrir É Agora O espiritismo Explica Que existe também O suicídio indireto O que é isto? André Luiz Humildemente Lindamente Ele conta No nosso lar É os excessos Aos quais Nós entregamos Por exemplo Aquela senhora Com trezentos e quarenta Quilos Desencarnou Mas ela dizia Eu não posso parar de comer Eu não posso comer Só isso Quantas vezes O alcoólatra O alcoólico Um homem maravilhoso Uma mulher linda Se entregam A bebida Destruindo o corpo físico O fígado Todo o sistema nervoso Nesse caso É um suicídio Indireto A moça Que tem Anorexia nervosa Porque se olha no espelho E acha gorda Vai se tratar Porque se não se morre Será um suicídio indireto E tantas vezes Através de maus pensamentos Eu não posso Deus não existe Porque não me dá isso How que o físico cadeirante Passou a vida Sendo o seu corpo físico Por problemas do passado Sendo destruído E manteve a linha A classe Não acreditava no nosso Deus Mas devia ter o Deus dele E da ciência Nunca reclamou Morreu com mais de 70 anos Os médicos diziam Que morreria com 30 E viveu nos dando um exemplo De viver bem Apesar dos problemas Porque ele se preocupou Em analisar o universo E se apresentar Para o povo da Terra Há muitas obras Sem ser a da Ivone Espíritas Da codificação Que falam sobre Como ajuda As pessoas Se você podia citar algumas Olha, eu sei de uma história Que me faz refletir muito Histórias reais Van Gogh Um homem maravilhoso Mas angustiado Desde a infância Ah, se ele conhecesse o espiritismo Ah, se ele trabalhasse como médium Outra seria história Porque ele devia estar ligado A espíritos angustiados É, indiretos Ele não conseguia nem trabalhar direito Uma vez ele arrumou Outro pintor Gauguin Para morar com ele E deu a louca nele O Gauguin foi embora Ele cortou a orelha Aí Naquela época era mais difícil Mas ele mesmo foi se internar No que na época era hospício Mas a angústia dele era tão grande Ele queria morrer E deu um tiro no peito Essa é a tal angústia do deprimido Que ele vai sentindo a influência espiritual Isso está ligado também a uma mediunidade, Heloisa? É, porque médium, diz Kardec É todo aquele que atrai a influência do mundo espiritual Então, ainda que não tenha mediunidade de tarefa Nós temos essa mediunidade telepatia De intercâmbio Intercâmbio A Ivone Pereira No drama de Bretanha São três livros Lindos Ivone é incrível Uma médium maravilhosa Fantástico O cavaleiro de Inumier O drama da Bretanha Na voragem do pecado Ela conta o próprio suicídio Quando, por causa de erros De uma encarnação passada Ela nasce angustiada Não se perdoava Não se perdoava Sempre mergulhada na angústia Aí ela erra Comete um erro E ela se liga profundamente a quem ela prejudicara no passado E suicida Esses processos de suicídio indireto É realmente peculiar Porque a pessoa não percebe Que é como se fosse uma cortina Que atrás está um passado tenebroso Perfeito E que nós não queremos pensar E apagamos Graças a Deus Não me contem do meu passado Olhando só o presente Eloísa No caso Kardec Tem algum livro Que adverte ao suicídio? O céu e o inferno No fim do livro O céu e o inferno Tem espíritos felizes Espíritos medianos E finalmente Espíritos suicidas Até uma mãe Que se matou Porque o filho morrer Ela queria encontrar o filho E aí ela foi avisada De que ficaria mais difícil Que ela devia confiar em Deus E esperar a hora certa Que aí ela encontraria o filho É lindo Kardec realmente Ele abordou Os assuntos Muito importantes Da comunhão espiritual Entre o céu e a terra Né? Ai Kardec é lindo Ele diz Céu e inferno São apenas estados de espírito Não existem na realidade Mas nós criamos E devemos criar O nosso céu interior A nossa gratidão a Deus Pela bênção de existir Mesmo porque Como eu já disse Ninguém quer morrer Então parem com fita De reclamar Que não aguenta mais Porque se a morte chegar Vai querer fugir Então nós tivemos hoje Um esclarecimento Sobre realmente Que não adianta Desertar da vida Vamos fazer da vida O melhor que pode ser Para ser bem vivida Vida além da vida Espera você Na próxima semana Obrigada, Elisa Obrigada, Anel Amém 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 Legenda Adriana Zanotto